Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é, como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque... Posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então, você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer. Hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim? Assim, o medo de eu não quero morrer, fará com que você não viva, mas não fará com que você não morra. De qualquer forma você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é, nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão... Vocês estão em uma instituição de 1857? Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857? Muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas, sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial, sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve, houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa, ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos, filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos, e blá, 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 eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então, eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água, e muitas coisas desse tipo. Eles ficaram impressionados com toda essa experiência. E, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então, um homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas, então, a população local o abordou e disse, Veja, Jerusalém é a Terra Sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas 25 mil dólares. Porque, se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa 18 mil dólares, e as taxas locais, e na América os encargos de cemitérios são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro, e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso. O homem disse, Não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram, Veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então, lhe daremos um super desconto, 15 mil dólares. Esse é um lugar de barganhar, você sabe. Vamos fazer isso. O homem pensou sobre, e ele disse, Não, eu a levarei de volta para o Texas. Então, eles disseram, Veja, não faz sentido. Você, eu posso ver que você está muito angustiado. Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito, muito angustiado. Você não está raciocinando direito. Nós entendemos isso. Só por causa disso. Você é americano e é do Texas. Então, nós lhe concederemos um super, super desconto. 10 mil dólares. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer isso. O que eu estou falando, se você quer entender, você deve ir a Akashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe. Depois, um homem pensou sobre isso e disse, Não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram, Por quê? Qual o seu problema? 10 mil dólares. Vamos fazer. Ele disse, Veja, no Texas, os mortos permanecem mortos. Então, se você aceitar a sua mortalidade, segurança, insegurança, todas essas coisas desaparecerão. Você vive diariamente, como se você fosse para sempre. A consciência fundamental de que isso é mortal, e isso está aqui apenas por um período limitado de tempo, se isso fosse, sabe, algo naturalmente consciente para você, você usaria a sua vida da melhor forma, com certeza. E, se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você vê isso em nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sim ou não? Não é mesmo? Você veio com investimento? Não. Você veio sem nada. Então, seja lá o que diabos esteja acontecendo, você estará sempre no lucro, não é? E, de qualquer forma, eles não te permitem levar um container no final. Então, tudo que você tem é quão profunda, intensa e bonita é a sua experiência de vida. Então, não faça muito alarde sobre isso. Você está agindo como se fosse perder alguma coisa? Não. Não há nada a perder, nada a ganhar, porque você vem e vai. Talvez você pense, oh, minha vida, minha vida. Não, é a sua, a sua vida nesse planeta é como um pop-up na tela do computador. Já viram esses pop-ups? Você é apenas um pop-up, pop-out. Enquanto isso, se você irá se elevar e brilhar, é a única questão, tudo bem? Bem, se você, de qualquer forma, brilhar, às vezes, pode ser visto pelas pessoas, às vezes, pode não ser visto pelas pessoas. O importante é você brilhar dentro de si mesmo, e isso é tudo que importa. Se as pessoas têm olhos, elas verão. Se elas não têm olhos, elas não verão. O problema é delas. Mas, você está vivendo uma vida intensa e profunda. Isso é tudo que importa aqui. Se você entender isso e se você trouxer isso para a sua vida, a insegurança não acontecerá, porque segurança só acontece na morte. Sim ou não? As pessoas continuam me pedindo, vindo até a mim e pedindo, Sadguru, por favor, nos abençoe, nada nos deve acontecer. Eu digo, que tipo de bênção é essa? A minha bênção é que tudo aconteça com você. Tudo o que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida ou você veio aqui para experienciar a vida? Por favor, você deve tomar uma decisão agora mesmo. Você veio aqui para evitar a vida ou para experienciá-la? Experienciar a vida. Todas as diferentes dimensões que essa vida reserva devem acontecer com você, não é? Se você veio aqui para evitar a vida, tem um oceano bem aqui. Você pode pular no oceano. Veja, se você quer evitar a vida, você tem que morrer. é uma forma mais eficiente de se fazer as coisas, não é? Você está vivo e tenta evitar a vida, ela se tornará miserável. Se você se sente inseguro, é isso que você fará, você tentará evitar a vida. Quando você está vivo e tenta evitar a vida, isso te causará um sofrimento imenso. Quando você está vivo, você vive. Quando você morre, você morre. não se levante dos mortos. Não se levante dos mortos.